O Bradesco realizou palestra no auditório da CDL Currais Novos para apresentar portfólio de atendimento ao agronegócio da região do Ceridó. Excelente iniciativa, eu queria parabenizar o Bradesco por essa oportunidade. Eu estava conversando agora com produtores rurais e dizendo da dificuldade que eles têm em acessar crédito em outras instituições. Então assim, quanto mais instituições oferecendo crédito nessa modalidade, melhor para o nosso produtor. Porque o desafio é que a gente ajude os nossos produtores a produzirem mais e melhorar a economia do nosso município. Então é importantíssimo o Bradesco estar entrando agora nesse segmento do agro para também fortalecer e dar mais oportunidades aos nossos produtores rurais. A carreta agro está no centro da cidade para atender a produtores que estão em busca de linhas de créditos para investir em suas atividades. Agradecer demais a presença de todos, vocês fazendo a cobertura aqui da gente. O evento foi um sucesso, está sendo um sucesso. Continuamos aqui até segunda-feira na cidade. Tivemos uma situação muito boa. Muita gente não sabia que a gente trabalhava com essas linhas para o produtor rural, que vai vir só para somar e fomentar aqui os negócios na região. E dizer aqui para a audiência que está aqui conosco que estamos de portas abertas. Não só essa semana, que é a semana do evento, mas também todos os dias, cada vez mais, para ajudar o homem do campo a levar comida para o mesmo do brasileiro. Ficamos felizes com esse evento, um evento grandioso. Realmente, muitos produtores rurais compareceram a esse evento, onde a gente reforçou o portfólio de produtos e serviços que o banco tem a oferecer para esse nicho, esse segmento tão importante para o Brasil. Então, sentimento de felicidade, sentimento de dever cumprido, de ter passado essas informações, esse portfólio tão grandioso que o banco Bradesco tem para oferecer para a nossa região, a de Corrajo Novos e de todo o Seridó. E a expectativa é liberar crédito para esses produtores, né? Isso. Então, o papel do Bradesco é isso. A gente fomenta a economia, buscando atender da melhor qualidade possível, com o creto, com a consultoria, que é importante na execução desse creto na ponta. Então, a gente também faz esse papel. Participar do evento fala da importância de novas instituições financeiras abrir novas possibilidades de negócios para o homem do campo. Olha, a importância é a fomentação de projetos, né? De financiamento desses projetos, para melhorar e capacitar a nossa produção, né? Aqui no Seridó. Eu trabalho com a produção de caprinos e vejo que é importante para o desenvolvimento. A gente tem um grande potencial, certo? Nessa produção de caprinos e ouvindo. E eu vejo que precisa ser bem mais explorado, bem mais aproveitado as oportunidades. E esse evento, eu acho que vem dar um apoio a esse processo. Então, eu estou achando muito valioso esse momento, porque a gente está vendo a oportunidade de um banco privado trazer recursos para a agricultura familiar. Melhoramento da produção, da nossa cultura e a valorização é muito importante. Então, o agricultor, o agricultor familiar, não deixe de passar essa oportunidade de você adquirir esses créditos. Nós, Pronafianos, que temos um juros tão baixo, de 5% a 6% ao ano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto